O Bispo da Diocese do Sumbi está preocupado com o que chama de retrocesso das línguas nacionais, em particular da língua quicongo. D. Luzísa Lachiala diz que atualmente fala-se cada vez menos quicongo no país, inclusive na província do Zayno. Por isso, o Prolado Católico considera urgente e necessário que se voltem a valorizar as línguas nacionais. Presidida pelo Bispo da Diocese do Sumbi, a Missa de Ação de Graças, realizada no âmbito do segundo aniversário da elevação de Mbanzacongo, a categoria de Patrimônio Cultural da Humanidade, juntou fiéis no pátio da Catedral da capital do Zayno. Na sua homilia, D. Luzísa Lachiala considerou que nos dias que corre, fala-se pouco a língua quicongo no país. Para o Prolado Católico, a preservação do patrimônio cultural não deve cingir-se apenas aos lugares históricos, passa também pela preservação das línguas nacionais. A nossa língua, o quicongo está a desaparecer, mesmo aqui em Mbanzacongo. Quantos de vocês falam quicongo? Não é um valor cultural? Estamos a perder a língua. E perder a língua é perder a identidade. Temos que resgatar. Há muito trabalho. Temos valores a recuperar. A nova geração precisa desses valores, valores da vida. O bispo Dussumbe disse ainda que os cristãos devem ser também promotores da cultura. O amor, a sinceridade, a justiça e a liberdade são aspectos que os cristãos devem praticar todos os dias. Deve haver a justiça. Porque a justiça edifica a paz. E vamos nos comprometer todos. Onde estamos? Procuramos trabalhar com justiça. Outra coisa importante é o amor. É o amor. O fermento da paz. Membros do governo e parlamentares estiveram presentes na missa. O governador do Zaire Pedro Maquita valorizou o contributo de todos na conservação e preservação do património e falou do esforço do governo na melhoria das condições sociais das populações. Com o fruto do nosso trabalho, possamos proporcionar o bem-estar social a todos nós. A todos nós como angolanos, não como naturais da província do Zaire. O músico e compositor Valdemar Bastos é a outra figura que esteve na celebração eucarística. Regressou à terra natal 65 anos depois. Ícone da música angolana, com um reputário virado às línguas nacionais, considera fundamental a sua conservação. Toda a minha trajetória tem sido em prol dos valores nacionais, desde que me conheço. Naturalmente devemos ter orgulho naquilo que é nosso, naquilo que nos foi dado por Deus. A diversidade que Deus pôs no mundo é para enriquecer o jardim. Portanto, não temos que ter complexos das nossas coisas, da nossa língua, da nossa cultura. Missa de Ação de Graças junta diversas individualidades em Banza Congo, no quadro do Feste Congo.